Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha! Pessoal, antes de começar esse vídeo, já deixa muito like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Se você é novo por aqui, beleza? E também de lá no Instagram nos acompanhar, ok? Lembrando, vão lá no canal das minhas parceiras, o link do canal vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui é a Tati Meirelli, gente, se inscrevam no canal da Tati, tá bom? Então, comentem lá no canal dela, hashtag Vim do canal Vida de Mãe e Filha No próximo vídeo vocês vão estar passando aqui na telinha, beleza? Vão lá nos vídeos dela e se inscrevam no canal dela, beleza? A gente deixa muito like nos vídeos dela, tá bom? E se inscrevam no canal dela, ok? E também no canal da Sofia Azevedo, gente, também, que é parceira aqui do nosso canal Se inscrevam no canal dela, deixa muito like, comentem lá na comunidade, hashtag Vim do canal Vida de Mãe e Filha E no próximo vídeo vocês vão estar passando aqui na telinha também, beleza? Link na descrição dos dois canais, ok? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu vim fazer pra vocês também, que é bem legal E que é um vídeo, gente, diferente, não é mesmo? Que é, eu vou mostrar pra vocês, eu falo que é a fábrica de Filha de Stories Sim, gente, a minha fábrica, né? De Filha de Stories caseiro, gente E aproveitando, gente, que eu vou gravar pra vocês, vou mostrar pra vocês Gente, olha, minha pele tá descascando Começa a dar um friozinho, começa a descascar tudo Gente, aproveitando que eu vou fazer esse vídeo pra vocês Eu tava gravando um vídeo lá pro meu outro canal, Marlucio Duarte Que foi um vlog, né? Junto com a Isabela, a Isabela foi comigo Eu aproveitei e gravei um vlog pro meu canal, Marlucio Duarte Nem sei se eu já postei esse vídeo lá no meu canal Mas eu não falei isso lá no meu canal Vem aqui, Isabela E daí, gente, a Isabela Cadê aquele pop de seu, Isabela? O pop de... Que a mulher que pediu o seu dar Gente, aí eu tô lá Aí depois que eu tava gravando o vlog Aí a Isabela disse que levou isso aqui no meio da rua, né, gente? Que foi... Ai, mãe, eu vou levar pra não poder ficar... Como fala, Isabela? Apertando Apertando, me desestressando Desestressando do quê? Isso não me faz nada na vida Eu disse que tava estressada Tá bom Aí eu fui lá na loja, né, e tudo mais Eu tava gravando meu vlog, tudo mais No meu outro canal, tá aqui E daí, nós saímos lá e falei Isabela, vamos tomar um sorvete Aí Isabela, vamos, mãe, né Se você quiser dar pra tomar sorvete Ela vai mesmo Não precisa nem esforçar ela muito Aí eu tô lá esperando Pagando lá o sorvete E Isabela sentou na mesa Tá lá brincando Que esse negócio aí lá na sorveteria, né Lá aquela chiquinha sorvete E enquanto isso eu tô lá esperando A mulher trazer o pedido, né E de repente chegou uma menina E uma mulher perto da Isabela E eu fiquei assim, né E eu achei que a Isabela conhecia Aí a minha amiga falou O que que a mulher falou pra você, Isabela? Falou você Vem aqui e fala pro pessoal Só vou ter a mesa Só vou tentar mesmo Aí você dá esse pop Minha filha Minha filha quer muito Mas ela tava falando brincando A mulher tava falando brincando Mas aí a Isabela Ficou assim E a Isabela ficou com medo A mulher A Isabela Tipo assim A Isabela O sonho da Isabela O pop-de Aí isso que a mulher chegou Que a menininha ficou querendo Tá doidinha pro pop-de, né Acho que ela passou Acho que ela passou E não Ela passou na loja Gente, achei que bagunça Que a gente tava gravando agora E ela foi lá comprar Acho no mesmo lugar Que a minha filha também Só que era muito caro, né Gente, realmente É caro esses pop-de E daí A mulher chegou brincando A Isabela Ainda esse pop-de Minha filha Caminha A Isabela Ficou assim Eu fiquei E eu não sabia de nada A mulher ia recusar na cara, né Gente Tô ficando com vergonha, Isabela Eu tava com vergonha Mas amanhã Eu tô brincando, filha Que a minha filha tá doidinha Com um desse aí E nós foi ali Mas é bem caro, gente Morri da Isabela A reação da Isabela A Isabela ficou em choque E eu sem entender nada Eu falei, gente Aquela mulher lá Eu não conheço, né Achei que era até o inscrito, né Que tava chegando Mas não era, gente Ela tava brincando Porque essa época A minha filha A Isabela Brincando lá Com o pop-de Na mesa lá Então, gente Vou mostrar pra vocês agora A minha fábrica De filha de histórias Então, vamos lá Então, pessoal Aqui, ó Vim aqui no meu quarto agora Pra poder mostrar pra vocês Gente A minha fábrica De filha de histórias Olha só, gente Vou mostrar primeiro E começar por aqui Que são o quê? Os papelões Gente, eu peguei esse negócio aqui De calendário É muito bom isso aqui, ó Quem tem calendário aí Pra poder fazer pop Essas coisas É muito bom, tá, gente Ele é um papelão mais Nem tão grosso Nem tão fino, entendeu É mais durinho Resistente E é bem mais fácil De cortar Com quem não tem estilete Com tesoura, tá bom? Esses aqui são todos Meus EVAs E a Sofia tá ali, ó Fala aí, pessoal Olha o cabelo Como que tá Gente, ela puxa Aquele cabelo De um tanto Daqui a pouco ela tá careta Tanto puxar aquele cabelo Então, gente Olha só Então eu tenho várias cores De EVA aqui, ó Tem um negócio Pra tirar molde Olha só É papelão também, ó Papelão Pra me fazer filhos Ó, tem EVA Que eu nem usei ainda Tem vários EVA Que eu não usei, ó Várias cores de EVA Olha, esse aqui também Acho que eu nem usei Não usei Então tá tudo aqui, ó Canetinha Ó, ó Esse aqui são os EVAs Que eu utilizo Pra poder fazer os plop Tá bom? Aqui, gente Também é Faz parte, né Das nossas De coisinhas Pra poder fazer EVA Olha só Tem várias coisinhas EVA Aqui é massa EVA não Fazer filhos Tem massinha aqui Que eu nem usei ainda Ó, esse aqui é copinho Pra fazer as bolinhas Pra fazer o molde, ó Esse aqui é pra encher as bexigas As ré Pra fazer medição Olha, gente Tudo isso aqui é pra poder fazer filhos Isso aqui eu comprei Pra poder fazer Aquelas filhos Que vocês viram Olha isso, gente Tem muita coisa Até isso aqui tá aqui Porque eu uso pra fazer filhos Aqui é o que a Sofia estragou Que eu deixei aqui Pra tentar arrumar Ó, as bolinhas Pra fazer os moldes, ó Até a mamadeira da Sofia Serve de molde Isso aqui também É pra inventar a ideia Gente, tem muita coisa aqui Cola Ó Fita adesiva Cola quente Pra encolar Isso aqui são Missanguinhas Que eu nem utilizei ainda Tá vendo, gente Tem muita Muita, muita coisa aqui, ó Cola e PVA Pra poder pintar As coisas que eu quero fazer, ó Eu tenho Nem sei onde tá a outra, gente Estilete Mas quem não tem estilete Pode utilizar A tesoura também É muito Isso aqui tudo, gente Ó, aqui também Não sei o que esse alicate Tá fazendo aqui Mas não faz parte não, gente A tesourinha Aqui são missangas, ó Tem vários estilos de missanga Tudo aqui dentro dessa sacolinha Tem uns que eu já abri Utilizei Outras não Deixa eu ver Essa aqui qual que é Essa aqui eu já abri também Deixa eu ver Ai, umas coloridinhas, gente Olha aqui, ó Ó Tá vendo? São missanga, gente E aqui, gente É... Como que fala? Aqui é o... Que nem eu falei pra vocês Se vocês não têm EVA em casa Que nem eu falo pra vocês A gente pode fazer É... Feira de story Tanto com EVA Quanto que é Feira de story pop, né Popped Tanto com EVA Como é... Como com papel De... Papel sulfite, gente Olha Entendeu? Gente, então dá pra fazer Também Não se preocupa Ainda mais se vocês Conseguem comprar Aquele chamequinho Também tem um chamequinho Que é colorido Ixi, gente Não tem... Não adianta saber Ah, não tem como fazer Que dá pra fazer sim Ó Esse aqui também Que eu comprei Poder estar fazendo Fillet Aqui também Eu comprei esse aqui Acho que eu paguei Dois reais Tem mais Eu não sei onde que tá Acho que deve estar Aqui dentro Aqui, gente É enchimento Parece É... Tem bexiga Aqui dentro Ó Olha lá Isso aqui é algumas coisinhas De comemoração Aos duzentos mil inscritos Aqui no canal E tá guardado aqui ainda Isso aqui é enchimento Pra fazer pop squish Tá vendo? Que aqui tem também Olha Isso aqui também é molde Isso aqui é fazer molde, gente Pra poder fazer os pop it, ó Isso aqui também é miçanga, ó Ó Aqui tem mais tinta Pra poder pintar alguma coisa Eu já pintei vários Mostrei pra vocês Meus fillets toys Tem que pedir fillets toys pintar Isso aqui também é fazer molde Ó, fita adesiva Caneta Pra poder fazer o olhinho Dos fillets Tem uns que eu faço com o olhinho Entendeu? Essa canetinha aqui é cara, gente Paguei seis reais Isso aqui Acho que foi seis reais E a Isabel deixou estragar uma Ó, tem a preta E eu comprei a rosa também Aqui Comprei três dessas daqui, gente Ó Tão vendo? Tesoura E aqui, gente É A minha cola quente Que eu mais utilizo Depende Tem vezes que eu utilizo Já até acabou, gente Olha só Essa cola aqui Tá? Universal Dependendo Dependendo ou então Mas eu gosto mais da cola quente Tem um prato aqui Que eu já deixo Só pra isso mesmo, gente A gente ignora a Sofia no fundo Então, gente Essa aqui é a minha fabriquinha De fillets toys Comenta aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharem Então, pessoal É ali que eu faço É ali o meu lugarzinho É No meu lugarzinho Não Eu utilizo aquilo ali Pra poder fazer Tá fazendo meus Feedets toys Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo Deixa muito like Muito like Gente, minha pele Tá com a minha pele Tá descascando, gente Eu tô toda descascando Meu nariz Tá saindo assim As peles Minha pele descasca muito, gente Vocês tem noção Com esse friozinho Esse friozinho que deu Entendeu? Então, pessoal Comenta aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Aqui da minha fabriquinha De feedets toys Tá bom, gente Eu amo, gente Achei muito fofo Fica aqui Tem hora que fazer Gente, quando eu começo Fazer feedets Fica uma bagunça Você tem noção Aí vem a Sofia Vem a Isabela Pronto Jesus amado Será que eu me perco De tanto corte Recorte, entendeu? Eu fazendo feedets Pra vocês, gente Sim, isso mesmo Então, pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo Deixar muito like E não se esqueça De se inscrever Aqui no nosso canal Se você é novo Por aqui, beleza? Esse foi o vídeo Um super beijo Pra vocês E tchau E tchau